Quer dizer, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu julgo muito relevante para esse tempo E o título dela é A Esperança no Derradeiro Fim O versículo básico que eu uso é Jeremias 31, 17, que diz A esperança para o teu futuro, no derradeiro fim Futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios Esse texto foi tirado de Jeremias, que foi o profeta que trouxe lá a voz de Deus Dizendo que o cativeiro era inevitável, que Babilônia escravizaria o povo de Israel Como punição pelas suas desobediências Mas o mesmo Deus, que traz o prenúncio de uma correção É o Deus que traz a informação da restauração e daquilo que Ele vai fazer depois Esse tema, ele mexe muito conosco Tanto mais nessa geração que nós temos experimentado o improvável, o impensado Nós temos passado por várias surpresas, perplexidades Situações inúmeras, situações novas, que são conflitivas Muitas delas angustiantes, muitas delas até questionáveis E vocês entendem o que eu quero dizer? Momentos que nós atravessamos, que geram apreensão Que geram expectativas ruins, muitas vezes Que trouxeram perdas Que trouxeram dor de vários tipos Em várias instâncias E também trouxe muita desesperança Você está me entendendo? Estamos vivendo em um tempo de muita desesperança Nós podemos perceber pelo aumento de casos de falta de saúde mental Nós podemos perceber pelos desarranjos emocionais Que estão sendo psicosomatizados no corpo Através de doenças autoimunes, cânceres e outras doenças Causando traumas profundos Não somente na alma, na psique, mas também no corpo físico E trazendo muitas vezes a falência Da vontade de viver Muitas pessoas têm dito Eu não tenho mais vontade de viver No relatório da OMS de 2019 Suicide Worldwide 2019 Eles expressam a preocupação Com relação ao suicídio Onde mais de 700 mil pessoas Morreram Por essa causa mortes E o suicídio já se tornou A quarta Causa mortes Mais representativa No mapeamento No ranking mundial Segundo a OMS Para jovens de 15 a 29 anos Eu não estou falando para os seniores Como eu que vou fazer 57 Eu já posso estar um pouco cansado Nem tanto Eu me sinto jovem Você pode até não acreditar Mas me sinto Eu estou falando para pessoas Que estão na tenra idade Estão desistindo da vida E isso não sou eu Que estou falando É OMS E eu tenho certeza Que esse número é muito maior Isso são os casos registrados E eles olham para os países E veem que a África Como continente É o que mais Tem suicídio Os homens suicidam mais Suicidam-se mais Do que as mulheres A esperança sempre foi Um tema relevante E é algo que faz parte De nós seres humanos É algo intrínseco a nós Todos nós Nos sentimos melhor Como temos esperança Ela permeia Os nossos sonhos Os nossos planos Os nossos desejos Os nossos pensamentos Ela na verdade Ela traz motricidade Ela traz movimento Ela é como se fosse um dínamo Você entende dínamo? Aquele motorzinho lá dentro Para nós enfrentarmos o quê? Qualquer coisa O desconhecido O futuro incerto Para nós podermos Continuar alimentando O nosso coração E a nossa vida Com muitas expectativas A esperança é um alimento Para a nossa alma Porque a esperança Ela vai te revitalizar Ela vai te dar vigor A esperança vai te trazer ânimo Ela vai fazer os seus olhos brilharem Vai te trazer novas perspectivas A esperança Ela altera a sua dinâmica A minha dinâmica Ela nos torna mais móveis Como eu já citei Mais empoderados Mais fortes Nós nos sentimos assim Ela fortalece dentro de nós O desejo De realizar De conquistar E de superar É difícil Pensar a nossa vida Sem ter esperança dentro de nós Sem esperança, queridos A vida acaba Sem esperança O sonho perece O brilho apaga E a nossa vida fica sem sentido Eu quero compartilhar com vocês rapidamente Quatro pontos Que são importantes Para nós entendermos Como que nós podemos então Ter esperança Onde nós podemos Encontrar a fonte da esperança O primeiro item Que eu quero compartilhar com vocês É a palavra De Deus A palavra Nos dá Esperança A palavra de Deus Ela traz Esperança Eu não sei se nos slides Já tem esse tópico Se tiver, por favor Só apresentar A esperança pela palavra de Deus O primeiro item Que eu quero falar Dentro desse tópico Que a esperança Vem pela palavra de Deus Ela nos dá esperança É que a esperança É para esta vida Nós podemos entender A despeito de todas as misérias Todas as desgraças Todos os infortúnios Que nós temos vivido Nessa terra Notícias ruins Notícias e prognósticos De mau agouros Como nós vemos Constantemente Por algumas redes televisivas Nós temos contemplado E vivenciado Apesar de tudo isso Nós podemos crer E ter a convicção Tendo ele prometido A versão nova A versão nova Almeida Atualizada Tem uma expressão Que eu gosto muito Para o fim Que desejais Fim é futuro Desejo é esperança Ele diz para vos dar Para que designei Você tem uma palavra Sobre a sua vida Você tem uma palavra De Deus Que estabelece sobre você A unção do santo Que permanece sobre você Em Romanos 15 e 4 Um versículo que eu gosto muito E sempre leio Pois tudo quanto a autora Ou dantes Foi escrito Para o nosso ensino Foi escrito Afim de que? Para o propósito de que? Pela paciência E pela consolação Das escrituras Nós tenhamos esperança Ele está dizendo o seguinte Que quando você lê Tudo o que foi deixado Escrito para você Tudo o que essa palavra Registrou para você Ela vai produzir No seu coração Constância Ela vai produzir No seu coração Consolação Para que você tenha Esperança A esperança Vem pela palavra de Deus Segundo Coríntios 1,20 Porque todas quantas São as promessas de Deus Tantas tem nele o sim Porquanto também Por ele é o amém Para a glória de Deus Por nosso intermédio Isaías 64,4 Não se canse de ouvir Os versículos, querido Isso é a palavra de Deus Gerando esperança em você Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com os ouvidos Se percebeu Nem com os olhos Se viu um Deus Além de ti Que trabalha Para aquele que nele espera Que trabalha Para aquele que nele Tem esperança Jeremias Que foi chamado De um profeta chorão Um profeta muito corajoso Chamado desde criança Ele escreve no seu livro Lamentações São cinco capítulos apenas Mas no capítulo 3 Ele nos desafia No versículo 21 Dizendo Eu quero trazer à memória Aquilo Que me traz Esperança O que tem povoado Seus pensamentos Com o que você tem gastado Tempo durante a semana Com as notícias Que a gente ouve Com os canais Que você escolhe ouvir Para quem você Impressa o seu ouvido A palavra de Deus Está nos dizendo E nela eu posso Ter esperança Que eu posso Trazer à memória As coisas Que me trazem esperança Amém? Você já foi abençoado Por Deus Em alguma situação? Qualquer uma? Você já foi abençoado Quem foi abençoado por Deus? Por favor Faça um sinal Você já foi mesmo De verdade? Não é só para agradar O pastor não? Então querido Lembre-se sempre disso Quando vier o desânimo Quando vier a desesperança Volte a sua memória Naquele dia Que Deus te abençoou E diga assim O Deus que fez uma vez Ele faz de novo Você pode dizer isso? O Deus que fez uma vez Ele faz de novo Eu quero trazer a memória Porque a palavra de Deus Não dá esperança Mas o segundo aspecto Desse ponto Que eu quero comentar Que é a esperança Após a morte João 3, 16 e 17 Diz Porque Deus amou muito De tal maneira Que deu o seu filho unigênio Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porquanto Deus enviou O seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele E complementando Com o primeiro Timóteo Capítulo 2 3 a 5 Quando ele pede Que nós oremos Por todos os homens da terra Indistintamente Se amamos ou não Que nós oremos por eles Ele diz Isso é bom e agradável Diante de Deus Nosso Salvador O qual deseja Preste atenção Deus deseja Que todos os homens Sejam salvos E cheguem ao pleno Conhecimento da verdade Porquê que ele pode desejar Porque só há um Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Ele pode desejar Sim Porque ele é o propiciador Da salvação através de Jesus Significa que existe um caminho Significa que existe um nome Para recorrermos a ele Em esperança João 14,6 Jesus respondeu dizendo Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vem ao Pai Se não por mim É ratificado pela fala de Paulo Registrada por Lucas Em 4,12 de Atos dos Apóstolos E não há salvação em nenhum outro Diga comigo Não há salvação em nenhum outro Aleluia Porque debaixo do céu Ou abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Diga comigo Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que nós sejamos salvos Há esperança após a morte Por causa de um nome Que é acima de todo nome Um nome dado entre os homens Para que nós tenhamos esperança após a morte Muitos estão tentando desvirtuar esse caminho Nominando outros intercessores Mas eu quero dizer para você Que a Bíblia é muito clara A Bíblia é a nossa regra de fé E de conduta E ela nos afirma Que não há outro nome Preste atenção Quando eu olho para a palavra Eu tenho esperança Mas o segundo aspecto Que eu quero comentar com vocês É que a esperança É temporal Amém? A esperança é temporal Nós ficamos sem os subtítulos Mas vamos lá Nesse aspecto da Temporalidade O primeiro aspecto Que eu quero tocar com vocês É que ela só existe dentro do tempo Vamos entender Que a esperança Ela só existe Para nós Dentro do tempo Porque nós somos seres temporais Nós não conseguimos imaginar A vida fora do tempo Nós temos passado Presente e futuro A esperança Ela está ligada De alguma forma Ao futuro As coisas que estão pela frente E a esperança Também traz a ideia De alguém que espera Por alguma coisa Sim Mas de uma maneira diferente Esperançando Como dizia Mário Sérgio Cortella Em uma das suas gravações Que eu achei muito interessante Ele fala Que nós temos que esperar De uma forma diferente Não apenas esperar Por esperar Mas esperançando Tem pessoas Que perdem esperança Albert Schweitzer É um médico alemão Em 1952 Prêmio Nobel da Paz Uma vez afirmou O seguinte Que Tragédia Não é quando Uma pessoa morre Tragédia É quando alguma coisa Morre dentro da pessoa Quando ela ainda está viva Muitas pessoas Estão vivendo A tragédia Da desesperança Porque deixaram Morrer dentro de si Algo ainda Estando vivos E não conseguem Mais retomar A esperança Sem o tempo Ela deixa de existir Na eternidade Queridos Não existe esperança Na eternidade Vai estar tudo Consumado Nós viveremos O absoluto de Deus Para cada um de nós Para mim Para você Não haverá mais nada Que esperar Não haverá mais nada Que a gente ansiar Por isso Porque nós estaremos Numa outra dimensão Na dimensão do tempo Que nós não conhecemos Que é o Cairo De Deus Não teremos mais As limitações Nem as linhas limítrofes Do passado Do presente Do futuro Tudo será o tempo De agora Porque nós estaremos Diante do Pai O absoluto de Deus Mas enquanto nós Estamos aqui É a esperança Que nos desperta A sermos perseverantes A sermos firmes Nos nossos propósitos A permanecemos firmes Mas um dia No futuro Nós estaremos Para sempre Com o Senhor A esperança Ela é temporal Mas a esperança Também O tópico B É somente Para os vivos O homem tem apenas Uma vida E esta Que estamos vivendo Esta agora Ela é curta Ela é breve Ela é como um sopro Ela é como uma sombra Ela é como uma neblina Moisés No seu salmo 90 Ele afirma isso Ele cita Para a gente Que os dias Da nossa vida Sobem a 70 anos Ou em havendo vigor A 80 Nesse caso O melhor deles É canseiro e enfado Porque tudo passa Rapidamente E nós voamos Salmo 102 11 Um salmista Clamando pelo socorro De Deus Ele diz assim Como a sombra Que declina Assim são os meus dias E eu me vou secando Como a relva Eu vou murchando Pouco a pouco Tiago 4,14 Vós não sabeis O que sucederá amanhã Que é a vossa vida? É uma pergunta Para nós refletirmos Sois apenas Como a neblina Que aparece por um instante E logo se dissipa Ou logo se desfaz Nós precisamos entender Da temporalidade Da esperança E que essa vida Ela não vai se repetir A esperança Para os vivos Hebreus 9,27 Diz que assim Como aos homens Está ordenado Morrer uma só vez Vindo depois disso O juízo A Bíblia é muito clara Depois dessa vida Vem o juízo É por isso Que nós teremos Vida Eterna E morte Eterna Se a pessoa Voltasse aqui Para esse mundo A vida não seria Eterna E a morte Não seria Eterna Dá para você entender Isso claramente? A própria expressão Usada na Bíblia Já neutraliza Qualquer raciocínio Em cima Dessa possibilidade Isso não existe Isso não é bíblico Depois dessa vida Existem apenas duas realidades Vida eterna Ou morte eterna Que é chamada também Na Bíblia De segunda morte Então significa Que a escolha Do destino eterno Da minha vida Da sua vida Deve ser feito Nesta vida É por esta causa Que Salomão Nos adverte No seu livro De Eclesiastes E ele fala isso Com muita sabedoria Que nós devemos Nos valer da esperança Em 9,4 Ele cita assim Para aquele que está vivo Ou para aquele que está Entre os vivos Eu e você Está falando para nós Há esperança Para quem está Entre os vivos Há esperança Porque mais vale Em convivo Do que um leão morto Vou dar um exemplo Chulo, bobo Para você Você pode dizer Para você Nossa, passou Eu me sinto tão Pequeno Eu me sinto Tão despreparado Intelectualmente Eu me sinto Burrinho Usando uma expressão Bem bobinha Para que vocês entendam Mas querido Eu quero te dizer Uma coisa Que pode parecer Tola Você é muito Mais importante Do que a Albert Einstein Que já está morta Deu para você entender? Mais vale Um cão vivo Do que um leão morto Aquele que está vivo Ele tem esperança De realizar De construir De ser transformado De acrescentar De contribuir Quem está morto Não Há muitas pessoas Colocando a esperança Num retorno da vida Porque viveu Tão mal Essa vida Que quer ter Uma segunda chance Para vir consertar O que fez de errado Tolice Muitas religiões E filosofias vãs Estão enganando Seus seguidores Com essa falsa esperança Que eles poderão voltar Para redimir os erros Numa sucessão De vidas Como se fosse Um looping eterno De tentativas De remissão E a Bíblia diz Que o homem Não pode Redimir a sua Própria vida E nem é do seu amigo Porque ela é muito cara O único caminho O único redentor O único mediador Eu já disse para vocês Nós falamos juntos É quem? Jesus Por conta disso E para nos esclarecer Que a vida é temporal E que ela acontece Somente aqui Uma vez só Jó 7,7 diz Lembra-te Lembra-te De que a minha vida É um sopro E os meus olhos Não tornarão a ver o bem Quer dizer Eu não vou voltar a ver Essas coisas aqui Mas ele é muito mais explícito No capítulo 10 Versículo 20 e 21 Que ele diz assim Não são poucos os meus dias Cessa Cessa pois E deixa-me Para que Por um pouco Eu tome alento Antes que eu vá Para o lugar De que não Voltarei Para a terra Das trevas E da sombra Da morte Tem pessoas Que não querem entender Mas a palavra Grita Para trazer Libertação A essas mentes Salmos 115 Versículo 17 e 18 Os mortos Não louvam o Senhor Nem os que descem A região do silêncio Mas nós Os vivos Nós Que estamos vivos Porém Bendiremos O Senhor Desde agora E para sempre Só pode fazer isso Quem está vivo É por isso É por isso que Paulo No capítulo 12 De Romanos Versículo 1 Ele nos implora Que nós possamos Oferecer a nossa vida A Deus Como sacrifício vivo Santo e agradável Que é o nosso culto Da inteligência Que é racional Tem que ser Uma entrega Viva Enquanto está vivo Deus está dizendo Que não vai ficar Criando artifícios Para diminuir A grandeza Da palavra de Deus Eu vou criar Eu vou criar um artifício De ressuscitar uma pessoa Para todo mundo Ficar impactado E muitos assim Muitos serão descrentes Para dizer Olha Eu morri Voltei E vim falar para você Para não fazer isso Porque senão você vai para o inferno Não Ele diz Creia na palavra de Deus Ela já está dizendo isso Ela já te dá um endereço Existe esperança sim Na temporalidade Que Deus colocou sobre ela Mas a esperança É dentro do tempo E dentro do tempo Desta vida Significa que as nossas escolhas Para a eternidade Devem ser feitas aqui E devem ser feitas em tempo Eu não posso brincar Com a minha vida E com o meu destino eterno Eu aconselho que você Faça da mesma forma Não brinque com a sua vida E nem com o seu destino eterno Você que está nos ouvindo Pela internet Talvez você nunca tenha ouvido Uma palavra tão direta Quanto essa Mas eu estou afirmando Que a temporalidade Da esperança É somente para essa vida E essa oportunidade Não dura para sempre Por séculos Igreja cristã Enganando seus fiéis Com mentiras Em troca de indulgências Em troca De favores Para os seus mortos Para livrá-los De um lugar de sofrimento Mentiras Sobre mentiras Aproveitando Da dor emocional Das pessoas Para levá-las Para o engano Não brinque De roleta russa espiritual O dano é eterno Deus salva Até o último suspiro de vida Eu creio nisso Você creia nisso? Amém? Você creia nisso? Amém? Sim ou não? Por favor, me ajude Amém? Você crê nisso Que Deus salva Até o último momento Eu quero te dizer Algumas coisas importantes Primeiro A prerrogativa De julgar o destino eterno De uma pessoa Não é sua Cuide da sua salvação Porque ela é individual Esse papo Que você vai no velório E eu escuto pessoas falando Misericórdia Que pena Foi para o inferno Tem gente que tem coragem De falar isso Sabe por quê? Porque ele conhece A história da pessoa E já decreta para ele O destino final A Bíblia não te dá Autorização em lugar nenhum De julgar o destino De alguém É lógico que nós vemos Evidências Mas nós somos limitados Na nossa percepção A salvação Ela é individual E Jesus veio morrer Por todos nós Mas preste atenção Por cada um de nós A relação dele É individual Com aquele ser Pelo qual Jesus morreu Aí nós vamos contar E não vamos fazer Uma doutrina disso Que O ladrão da cruz Foi salvo na última hora Não é isso Que todo mundo fala E tem gente Que começa então A usar isso como doutrina E é brincar com Deus Dizendo Na hora do apelo Não agora Deixa para depois Deixa depois que eu curtir minha vida Que eu estiver mais velho Sabe para quê? Ele pensa que ele vai ter A oportunidade da última hora Não brinque Eu não te encorajo A fazer esse teste A correr esse risco Sabe por quê? As pessoas só esquecem de um detalhe O dom da cruz Tanto da direita Quanto da esquerda Tiveram o mesmo tempo Porque Jesus morreu O mesmo tempo Já condenados Para decidir Se reconheciam Cristo ou não Um deles tomou a decisão Amém? E você sabe porquê Que ele tomou a decisão? Porque ele aproveitou o tempo Porque a morte de cruz É lenta Ele teve tempo de refletir De falar Senhor Lembra-te de mim Quando entrasse no teu reino Ele teve tempo Para se arrepender Mas eu quero te lembrar Que ataque cardíaco Não é morte de cruz Não brinque de roleta russa Porque você pode não ter o tempo Que o ladrão da cruz teve Para se arrepender Tem gente que está brincando com a sorte O tempo de tomar posse Da viva esperança É agora Segundo Coríntios 6 De 1 a 2 diz E nós na qualidade de cooperadores Com ele Também vos exortamos A que não recebais em vão A graça de Deus Porque ele diz Eu te ouvi No tempo da oportunidade Eu te socorri No dia da salvação Eis agora O tempo Sobremodo Oportuno Eis agora O dia da salvação É por isso que Jesus Veio dentro do espaço O tempo Para nos trazer esperança Trazer esperança Ao perdido Trazer esperança E dar a oportunidade A todo aquele que crer Eu gosto de afirmar Que o Evangelho Ele é inclusivo Porque ele traz um Jesus O Filho de Deus O único verdadeiro Que morreu por todos Então a salvação É para todos Mas ele é exclusivo A partir do momento Que a salvação É somente para aquele que crer Nós não pregamos o universalismo No final vai ficar tudo bem Até o demônio vai ser perdoado Isso é mentira do inferno E existem igrejas Ditas evangélicas Que pregam o universalismo Preocupa não Que a graça resolve A hiper graça A graça mentirosa Onde Deus passa a pactuar Com uma vida imoral Com uma vida pecaminosa Onde a pessoa não quer Se livrar dos pecados Ela quer o melhor de Deus Mas ela quer o melhor do mundo Vida cristã tem lado Vida cristã tem escolha E nesse tempo de urgência E de gravidade Eu como pastor responsável Pelo ministério Que Deus entregou para mim E eu me sinto honrado De poder subir nesse púlpito Dessa igreja Tão honrada para falar isso Eu não vou me furtar A minha responsabilidade De falar a verdade Como ela tem que ser dita Deus precisa de homens E mulheres corajosos Que se levantem A favor da verdade E no meu chamado Quando Deus me entregou Aos 17 anos E eu nunca quis ser pastor Eu falo isso com vergonha Hoje Porque eu tive que me render Diante de Deus No capítulo 24 de provérbios Versículo 11 Ele diz Vai salvando Todos aqueles Que estão sendo levados Para a morte Todos aqueles Que estão sendo arrastados Para a matança Se os puderem livrar Se você disser Que não sabia Por acaso Eu não vejo O teu coração E eu não vou te dar Recompensa Segundo As suas escolhas Deus quer Você quer a salvação Dos seus familiares? Sim Você quer a salvação Dos seus amigos Dos seus parentes? Então faça por onde? Faça por onde? Pregue a tempo E a fora de tempo Seja exemplo Na sua conduta Escolha o lado verdadeiro Que você quer ficar Tenha uma vida santificada Deixe que as pessoas Vejam a transformação De Jesus na tua vida E desejem esse Deus Na sua própria vida Galatas 4, 4 e 5 Diz Vindo porém A plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Para resgatar Os que estavam sob a lei Afim de que recebêssemos A adoção de filho O desejo de Deus Sempre foi Nos acolher como filho O desejo de Deus Sempre foi Nos tornar a sua família A família de Deus Ele não faz acepção Ele está dizendo Para você agora Vem para mim Largue os seus Questionamentos vãos Largue essas seitas Confusas Largue essas filosofias Que tem descravizado E experimente O meu filho Jesus Na sua vida Amém Dê a ele uma chance Dê a ele uma oportunidade De tocar no seu coração É impossível Que alguém se apresente A Jesus E permaneça o mesmo É impossível Que alguém se apresente Diante dele E fique da mesma forma Aqueles homens indoutos Incautos do passado Mesmo diante de Escribas, fariseus, saduceus Muito Tecnicamente Intelectualmente Religiosamente Preparados Eles não se sentiam Envolvidos Com aquela pregação Mas Deus mandou Um João Batista Vestindo roupa estranha Comendo coisa estranha Morando em um lugar estranho Com a palavra dura E eles foram para lá Se arrependendo Vem Jesus Um homem simples Um homem de Nazaré Filho de um carpinteiro Falando uma palavra Salgada E eles falavam Nunca ouvimos Uma palavra como essa Sabe por quê? Porque ele ensinava Como quem tinha Autoridade Religiosidade Não traz autoridade O lastro da autoridade Vem com a vida Com o caráter Com a conduta Com a coerência Do que se fala E do que se faz O terceiro ponto Falando sobre a esperança Que há esperança No derradeiro fim Eu tenho que saber Onde colocar a minha esperança Tá bom Eu posso ter esperança Vindo pela palavra de Deus Existe esperança sim Ela é temporal Para a vida agora Para a morte Ela não dura para sempre Mas onde eu coloco A minha esperança? Onde eu faço O meu depósito? Onde eu faço A minha poupança De esperança? Então é importante Quanto ter esperança É saber o lugar O lugar certo Onde você vai depositá-la E nesse tópico O primeiro item Que eu quero Complementar com vocês Sobre o lugar Onde eu posso Colocar a minha esperança É em quem Eu possa confiar Há pessoas Que colocam Toda a sua esperança Nos homens Há pessoas Que confiam Nos homens De tal forma Que transformam O homem A sua capacidade A sua competência O seu networking A sua influência O seu poder Dentro da sociedade No seu braço Em Jeremias Capítulo 17 Dos 5 a 8 Diz assim Assim diz o Senhor Maldito homem Que confia no homem Não é que você Não pode confiar No amigo Não é isso É colocar a confiança No sentido De depositar No homem Todas as suas moedas Vamos entender Nesse jargão Amém? Maldito homem Que confia no homem E faz da carne Que é mortal Que é temporal O seu braço E se aparta O coração Do Senhor Não é só Que ele coloca O homem No centro Das atenções Para ter socorro Ele aparta O seu coração Do Senhor E Deus diz Quem age assim Porque será Como arbusto Solitário No deserto E não verá Não perceberá Quando vier o bem Antes morará Nos lugares secos Do deserto Na terra salgada Inabitável Mas ele diz O contraponto é Bendito Aleluia Bendito o homem Que confia no Senhor E cuja esperança É o Senhor E ele declara Para todos nós Que aquele Que toma Essa decisão Ele é como Árvore plantada Junto às águas Ele vai estender As suas raízes Para o ribeiro Sempre vai estar úmido Ele não vai recear Quando vier o calor Ele não tem medo Na hora das provas Na hora das dificuldades Mas a sua folhagem Fica verde A sua vida é viciosa A sua vida tem brilho As pessoas olham para ele E vão ver que tem vida Não é árvore sem folha É árvore com folhagem verde É o que mostra que tem vida E no ano da sequidão Não se perturba Tem seca Tem sim Acontecem problemas Na nossa vida Acontecem sim Crente passa por problema Passa sim Mas no ano da sequidão No momento difícil Ele não se perturba Nem deixa de dar O seu fruto Ele tem motricidade Ele tem dínamo Ele tem dinâmica Ele se move Ele continua produtivo Porque ele não está preso Nesta vida A sua esperança É o Senhor O seu lastro é eterno O seu lastro é aquele Que é onipresente Onipotente Onisciente E eterno Aquele que tem todo o poder Nos céus e na terra Eu não vou me perturbar Eu preciso fazer escolhas Para ter esperança E colocá-la no lugar certo Salmo 71 Versos 4 a 6 Diz assim Livre meu Deus Das mãos do ímpio Das garras do homem Injusto E cruel Todos nós passamos Perseguição Amém? Todos nós Em algum momento da vida Na escola No trabalho Na rua Enfim No meio dos parentes Livre-me Senhor Do ímpio E ele diz assim Por que eu estou pedindo isso? Pois tu és A minha esperança Senhor Deus A minha confiança Desde a minha mocidade Em ti eu tenho apoiado Me apoiado Desde o meu nascimento Do ventre materno Tu me tiraste Tu és o motivo Tu és a razão Dos meus louvores Continuamente Lugar de colocar a esperança Em que eu possa confiar Salmo 27 Finalizando essa questão Diz que uns confiam Em carro E outros confiam Em cavalos Nós porém Nos gloriaremos No nome do Senhor Nosso Deus Mas agora Eu tenho que falar Que eu tenho que colocar A minha esperança O lugar para colocar A minha esperança É em quem pode salvar Deus nos amou De tal maneira Que nos deu Jesus Todo aquele que nele Crer e nele Depositar a sua esperança Será salvo Por isso que o Evangelho É exclusivo Ele inclui todos Na morte Mas exclui para a salvação Porque ela é apenas Para aquele que crer É apenas Para aquele que decidir Não somente crer Mas depositar em Jesus A sua esperança Esse será salvo 1 Pedro 1 17 a 21 diz Sabendo que não foi Mediante coisas Corruptíveis Como prata e ouro Que fostes resgatados Do vosso fútil procedimento Que vossos pais Os legaram Outra tradução diz Fostes resgatados Da vossa van Da vossa vazia Maneira de viver Que por tradição Recebestes Dos vossos pais Quantas coisas Que os pais Fazem por nós E os pais Querem fazer o melhor Vocês entendem isso? Os pais Querem aceitar Mas quantas coisas Ruins Nós herdamos Dos nossos pais Por causa Da tradição E Jesus Jesus veio nos libertar Não foi com ouro E com prata Mas pelo precioso Sangue De Jesus Sangue como Do cordeiro Sem defeito Sem mácula O sangue de Cristo Conhecido com efeito Antes da fundação Do mundo Porém manifestado No fim dos tempos Por amor de vós Que por meio dele Por meio do sangue Por meio desse sacrifício Temos fé em Deus O qual o ressuscitou Dentre os mortos E lhe deu glória Está sentado A destra de Deus De sorte De maneira De acordo Com o propósito Que a vossa fé E a vossa esperança Estejam onde irmãos? Em Deus Eu tenho que colocar A minha esperança Em quem eu posso confiar Mas eu tenho que colocar A minha esperança Em quem pode me salvar Romanos 8,24 Diz porque Na esperança Somos salvos Ora A esperança Que se vê Não é esperança Pois O que alguém vê Como espera Muitas pessoas Não entendem Esse versículo Porque a salvação De fato Já foi decretada Pela fé Você entende isso? Você pode dizer Eu sou salvo Jesus Mas O resgate A posse Da redenção Ela só se consuma Quando você sai Dessa terra Ou pelo arrebatamento Ou pela morte Aí será Tragada a morte Pela vitória Porque nós passaremos Por aquele processo Que no futuro Nós seremos Transformados Num corpo Incorruptível Você agora pode dizer A esperança Da minha salvação Se concretizou Porque quando nós Partimos dessa vida Nós estaremos Para sempre Com o Senhor Enquanto isso Não acontece Eu vivo A minha salvação Aqui nesta terra Em esperança Você está me entendendo? A minha esperança Não pode ser corrompida A minha esperança Não pode ser Destruída Eu não posso ser Dissuadido dela Assim como eu fui Livre Para escolher Jesus Eu também sou livre Para dizer Se eu vou permanecer Com Ele Até o fim Ou não Por isso que existe Apostasia Fique firme Com o Senhor Não abandone A sua esperança Vá com Ele Até o fim Amém? Mas eu quero dizer também Só me reposicionar Um quarto e último ponto Que a esperança Em Cristo Gera a vida A esperança Em Cristo Gera a vida Depois dessa vida Queridos Há duas Realidades Realidades Vida eterna Isso é um presente Isso é um presente Isso é graça Isso é favor E merecido Isso não vem de obras Como muitos Têm ensinado por aí Para que ninguém Se glorie Aceitar a Jesus É nascer de novo É experimentar O novo nascimento Que pode não ser Compreendido Pelo nosso intelecto Como Nicodemos Não compreendeu Como é que eu vou entrar Eu vou entrar de novo Na barriga da minha mãe Não, não é isso O nascer de novo É da água e do Espírito O nosso Espírito É recriado por Jesus Cristo E o Espírito Santo Vem morar Dentro de nós Dessa forma Queridos Com esse processo Nós experimentamos A libertação Do cativeiro E ficamos livres Da condenação Romanos 8 1 e 2 Diz assim Agora pois Já nenhuma condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Nenhuma Condenação Há Nenhuma Condenação É possível Nenhuma Condenação Existirá Para aqueles Que Estão Em Cristo Jesus Aqueles que estão Em Cristo Jesus São aqueles Que creram E aqueles Que o aceitaram Por isso Podem ter esperança Nele Porque a lei Do Espírito Da vida Em Cristo Jesus Te livrou Te tirou Da lista Do pecado E da morte Porque a lei Do Espírito Da vida Em Cristo Jesus É o que nos livra Da lei Do pecado E da morte João 5 24 Diz Em verdade Em verdade Vos digo Quem ouve A minha palavra E crê naquele Que me enviou Tem a vida eterna Vou dizer de novo Que parece que a igreja Não entendeu Não sei se você Entendeu Em verdade Em verdade Esse aparente Pleonasmo Vicioso Essa repetição Na estrutura Linguística Da Bíblia É para dar ênfase Que isso é muito importante Ser entendido Em verdade Em verdade Vos digo Quem ouve A minha palavra E crê naquele Que me enviou Tem A vida eterna Não entra em juízo Mas passou Da morte Para a vida Esta vida Representa Morte Sem Jesus Essa vida É o prenúncio Da morte eterna Para quem não tem Jesus Mas aquele Que crê Aquele Que o aceita Ele tem É por isso Que eu posso dizer Que eu sou salvo Que eu tenho A vida eterna Sabe porquê? Porque eu tenho Jesus Isso não é arrogância Isso não é orgulho próprio Isso não é soberba Isso não é pretensão Isso não é presunção Isso é convicção Que não veio de mim Mas que me foi dada Pela palavra A partir do momento Que eu creio Que eu aceito Eu posso afirmar Sem medo Eu tenho A vida eterna Eu passei da morte Para a vida Eu fui tirado Do império das trevas E fui transportado Para outro lugar Para o reino Do filho Do seu amor Eu quero citar aqui Uma frase Que eu achei Sensacional Do nosso apóstolo Lamartine Pozella Aspas Ele disse assim Quem nasce Apenas uma vez Morre duas Quem nasce Duas vezes Morre apenas uma Quem nasce Apenas uma vez Só fisicamente Sem ter Jesus Só vive essa vida Ele vai morrer Duas vezes Fisicamente E eternamente Mas aquele Mas aquele Que nasce Duas vezes Da água E do espírito Ele nasceu Para essa vida Física Mas ele nasceu Para a vida espiritual Entregando a sua vida Para Jesus E o aceitando Como Senhor e Salvador Ele experimentou O novo nascimento Por isso Nasce duas vezes Ele vai morrer Apenas uma Só fisicamente Porque do outro lado A vida para ele É eterna Você me entende? Feche os seus olhos Por favor E me ajude em oração Para que pessoas Sejam alcançadas Seja aqui Seja a distância Porque o nosso Deus É Deus de perto Mas também é Deus de longe Hoje é dia da salvação Hoje é o dia de você Que ainda não entregou Sua vida para Jesus Tomar posse Da verdadeira esperança Hoje é dia de mudar O rumo da sua vida Porque há esperança No derradeiro fim Eu não sei Se você está ouvindo Agora ao vivo Ou se você vai ouvir Essa mensagem Depois gravada Eu não sei Se você vai ouvi-lo De um leito de hospital Atrás das grades Se você está Em sofrimento Em cativeiro Em prisão Sofrendo assédio moral Assédio sexual Escravo Dominado pelo pecado Eu não sei Se você é um prostituto Um adulto Um ladrão Um assassino Um pedófilo Um miserável Uma prostituta Eu não sei Que tipo de vida Que você leva Isso não cabe a mim julgar Cabe a mim dizer Para você Que há esperança No derradeiro fim Existe um que morreu Por você Que te amou De tal maneira Que entregou Sua própria vida Inocente Para pagar Os seus pecados Os meus pecados É esse Jesus Que te convida A aceitá-lo Como seu único Suficiente Bastante Senhor E Salvador Senhor e Salvador Essas duas realidades São importantes Nesse ato de entrega Se você aqui Nesse ambiente presencial Não entregou Sua vida Para Jesus E quer fazê-lo Por favor Acenda as luzes Para que eu possa enxergar Por gentileza House Mix Eu preciso de enxergar O pessoal Existe alguém aqui Que não entregou Sua vida Para Jesus Faça um gesto Presencialmente Nós temos poucas pessoas Não temos ninguém Aceitando Obrigado Mas você que está Nos ouvindo Pela internet Você tem a oportunidade Hoje De entregar a sua vida Para Jesus Então você que está Me ouvindo Repita comigo Esta oração E você da congregação Que quiser repeti-la Fique à vontade Diga assim Senhor Jesus Eu entendi Esta palavra Eu entendi Que há esperança Para mim Que há esperança No derradeiro fim Eu posso ter declarado Muitas vezes Que para mim Não tem jeito Que para mim Não tem esperança Mas hoje Eu entendi Que o Senhor É a minha esperança Por isso Eu entrego A minha vida Para o Senhor Completamente Espírito, alma e corpo Vem morar em mim Vem fazer de novo Novo de novo Vem renovar em mim Recriar em mim No meu espírito Escreve o meu nome No livro da vida Porque tu és A partir de hoje O meu Senhor E o meu Salvador Eu quero viver Com o Senhor Para sempre A minha vida é tua Amém Mas ainda Eu quero colocar Uma perspectiva Uma última palavra Você que aceitou Jesus Pelo QR Code Pela internet Desculpe Acesse o QR Code Que você viu Ou então No aplicativo E nos mande O seu contato Os seus dados E nós entraremos Em contato com você Para gerarmos Mais proximidade Mais relacionamento Você é importante Para nós Conte conosco Nessa caminhada Com Jesus Mas uma última palavra Que eu quero frisar Para vocês Três tópicos Que eu destaquei aqui E eu preciso De mencioná-los Eu quero citar Apenas mais uns versículos Há alguns de nós Que se entristeceram No caminho Por conta de perdas Que passaram Nessa vida Perdas de entes queridos Que partiram agora E partiram em Cristo Mas não conseguem Muitas vezes Superar essa dor Ou cumprir esse luto Sabe que as pessoas Criam em Jesus Mas elas foram chamadas Por Deus Estão com o Senhor agora Mas é difícil Seria bobagem Seria tolice Da minha parte Que já pedi Pessoas tão queridas Como meu pai Minha mãe E outras pessoas próximas Quisessem apenas Com o conselho Tentar aliviar Sua dor Ou a dor Da saudade Ou da ausência Que cada uma Dessas pessoas Produzem nós Mas eu posso compartilhar Eu só posso dar O que eu tenho E isso eu posso Compartilhar com vocês A palavra de Deus Nos ensina Ela nos orienta A trazer consolo Para todos nós Que ficamos Para você Que perdeu alguém E que fica Sendo atormentado Por Satanás Dizendo Ele foi para o inferno Querido Abandone esse pensamento O único Que pode julgar O destino do homem É Deus Eu não estou fazendo Aqui apologia A que todo mundo Que morre Vai para o céu Não é isso Que eu estou dizendo Eu estou dizendo Para você não sofrer Com pensamentos Que não te cabem Porque cabe a Deus Saber O destino De cada um Dizem Que no céu Nós teremos Três surpresas Me perdoem Eu lembrei Mas vou ter que citar A primeira É que quando eu chegar No céu Eu vou olhar Assim assustado Eu estou aqui Cheguei A segunda Eu vou olhar Para o irmão Vou olhar Para o dado Aqui Tomar liberdade Uai Você está aqui Surpresa E a terceira E a terceira Cadê Cadê Fulano Aquele que a gente Tinha certeza Que vinha para o céu Direto Cadê Fulano Querido Somente Deus Sabe o destino Eterno Agradeça Ele pela misericórdia Porque ele é Assas benigno E a palavra Diz que ele Deseja Que todos Cheguem A salvação E ao conhecimento Da verdade Nós não sabemos Como que se manifesta O Deus Da última hora Por isso eu vou ler Para terminar 1 Tessalonicenses 4 De 13 a 18 Que nos orienta assim Pois se cremos Que Jesus Morreu E ressuscitou Assim também Deus Mediante Jesus Trará em sua companhia Os que dormem Os que já morreram Ora Ainda vos declaramos Por palavra do Senhor Isto Nós os vivos O que ficarmos Até a vinda do Senhor De modo nenhum Precederemos Os que dormem Preste atenção Querido Por quanto Mesmo o Senhor Dada a palavra de ordem Ouvida a voz do arcântio Ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os vivos Que temos esperança Os que ficarmos Seremos arrebatados E é aqui que eu vibro Juntamente Com eles Eu tenho esperança Que se eu ficar Para o arrebatamento Eu vou ver meu pai E a minha mãe Ressurretos Surgindo primeiro Eu serei transformado Mas nós subiremos Juntos Para nos encontrarmos Com o nosso Senhor Nos ares Ninguém Me rouba Essa esperança E ele diz Que nós estaremos Assim Para sempre Com o Senhor A palavra final Para eu me encerrar É Consolai-vos Pois Uns aos outros Com essas palavras Você que teve perdas Receba O consolo Do Senhor A paz Que vem de Deus Que acede A todo entendimento Porque há esperança No derradeiro fim Que o amor de Deus O nosso Pai Que a graça Consoladora Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aquele que nos amou Primeiro Aquele que se deu Por nós E as consolações Do Espírito Santo Aquele que habita Em nós Seja com todos vocês Hoje e sempre Até a consumação Dos séculos Amém Deus nos abençoe